E aí meus queridinhos, como estão vocês? Estamos aqui no Play Together e esse vídeo vai ser um vídeo explicativo pra você entender tudo sobre esse game, pra você ficar por dentro de tudo E eu make um tutorial, um tutorial pra você saber de tudo, tudo o que acontece aqui, tá? Se você não sabe de alguma coisa, você vai entender tudo, porque tem muita coisa nesse game aqui e eu vou tá explicando tudo pra vocês, demorou? Então, antes de tudo, já se inscreve no canal, ativa os sininhos e ó, bora aqui, bora pro vídeo que vai tá insano de top, meu querido, bora! E aí meu queridinho, meu queridinho, estamos aqui no Play Together para mais um videozão aqui e esse vídeo é mais explicativo pra você entender tudo o que acontece aqui, tá? Aqui, a gente entrou na parte aqui da praça, onde tem tudo aqui, demorou? Então eu vou tá explicando pra vocês onde tá cada coisinha aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo, demorou? Então, bora lá! Então vamos começar aqui pela parte aqui que é o centro aqui, ó Aqui, ó, aqui é o mapa, tá? Aqui, onde você descobre onde estão todas as coisinhas aqui Aqui estou eu, ó, aqui estou eu, aqui pra gente saber aqui, ó Tem um parquinho, tem a loja aqui, tem a escola, tem o balão de ar quente, tem o acampamento, tem a casa assombrada, que aí um dia a gente vai lá Tem um parque de skate, tem dois parques de skate, ah não, ali é o parquinho, ali é outra coisa Tem a pet shop, tem o mercado, tem a pizzaria, loja de pesca, tem a roda gigante, tem as docas Tem o palco com ar livre, tem o café na praia, tem loja de móveis, fashion mall, game center, home party, onde tem as festas e a loja de carro Mano, vamos conhecer um por um? Então bora lá, porque aqui você sabe onde fica, mas vamos começar Aqui na minha frente aqui é a escola, meu querido, isso mesmo E a escola, tu pode ir ali e ter aula e ganhar recompensa, ganhar moedinha, ganhar muitas coisinhas aqui no game, tá? Muito fácil, muito divertido, tem os minigames ali e tudo mais, tá? Beleza? Beleza? Aqui ó, na frente da escolinha já tem um ônibus aqui, você pode sentar aqui e esperar o ônibus Que ele dá a volta aqui e te leva nos locais, tá? Pegou a visão? Pegou? Beleza, tá aí legal, né? Também tem aqui ó, a sala, aqui a parte aqui das exercícios, onde tem uns brinquedos aqui, tem um escorregador Tem um parkour muito divertido aqui também, tem muita coisa legal aqui, tá? Aqui a parte de brincadeiras aqui do game Aqui é onde você vem para fazer as festas, tem as festas aqui e tudo mais, muito divertido também, tá? Eu tô passando assim só por cada um, pra te saber mais ou menos o que cada um tem, tá? Aqui, loja de carros, né? Até tem uns carros na frente aqui, que você pode comprar carros e muitas coisas aqui no joguinho, demorou? E também tem aqui a parte dos jogos, aqui onde tem um monte de jogos Aqui tem vários joguinhos para você fazer aqui e tudo mais, tem muito minigame Já fiz um vídeo que eu joguei um minigame muito divertido, muito divertido mesmo, tá? Aqui é onde você compra as roupinhas e tudo mais, tem um monte de roupinha aqui para comprar, ó Tem roupinha, 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 roupinha Várias roupinhas e ali tem um coelho dançando de roupinha ali, muito divertido também Aqui é a loja de móveis, aqui onde você compra todos os móveis para a sua casa e tudo mais Muita coisa, cara Vocês estão vendo aqui, é, não tem casa nenhuma aqui, Guter, mas calma, calma Tem um local que é só para as casas, meu querido Aqui tem a praia Que a praia tem aqui, ó, um lugar aqui para você comer e tudo mais Muito divertido, tá? Esse game traz muita coisa, cara, muita coisa mesmo Tem bicicleta ali, o pessoal andando de bicicleta e tudo mais Ó, tá vendo que ele lançou aqui e queria brincar? Se você clicar no seu personagem, ele vai ter, ó, ele queria brincar Então você clica aqui e você vai para o minigame, cara Você ganha recompensa só de brincar, velho Tem muita coisa, muita coisa, tá? Aqui é o palco na rua aqui Que você pode aqui vir aqui também E tudo mais Ó aqui o ônibus aqui, ó Ó o ônibus aqui, vamos pegar o ônibus? O ônibus aqui Não, não vamos pegar o ônibus não Porque eu vou andando mesmo que já estamos aqui pertinho Aqui está a nossa mega roda gigante Que você pode ir lá no alto Ver tudo o mapa aqui do Play Together Aqui tem a parte dos barcos Você pode pegar o barco também E ir para uma ilha lá secreta e tudo mais Tem muita coisa para fazer Dá de pescar aqui, mano Você pode pescar o seu próprio peixe Tá aqui, ó Você pode pegar aqui Comprar a vara de pescar aqui na Na peixaria É, peixaria, pode dizer Aqui no negócio dele tu vem aqui Comprar com o pescador aqui a sua A sua... Não é flecha Esqueci o nome A sua... Esqueci o nome Esqueci o nome, velho A sua vara de pescar Lógico, a sua vara de pescar Então aí você pode também trabalhar aqui Na pizzaria Ou você pode vir comer alguma pizza também, né Que é muito deliciosa, mano Nossa, que vontade de comer uma pizza E também tem a parte aqui Da loja, da supermercado Que você compra muita coisa aqui Esses são algumas coisas Do... Daqui do Play Together Ah, quase que eu esqueci da Pet Shop, né Tem a Pet Shop Que tem os pets ali dentro Tem muitos pets Muitos pets mesmo E também tem a pista de skate aqui Que é muito divertida também Que você pode brincar de skate E tem a famosa Casa Assombrada Tem a Casa Assombrada aqui Que a gente vai também Num vídeo, tá Comenta aí Comenta aí se você quer que eu entre Na Casa Super Assombrada Aqui, meu querido E a parte aqui do Camping, tá Aqui onde você vai pro Camping Aqui, bem bonitinho E lá onde você pode acampar É muito divertido também Tem muitas missões lá também E aqui é o balão, tá Aqui você vem aqui, ó Sobe aqui Vem aqui Você espera o balãozinho O balãozinho dá uma volta com você Pelo mapa Quer ver? O balão tá por algum lugar, velho Por algum lugar que eu não sei Ele tá muito alto Tá muito alto E... Aqui do colégio Pera aí, deixa eu sair do colégio aqui E agora eu vou falar pra vocês Explicar pra vocês a parte do celular, cara Vocês já estão acostumados com o celular Ó, todo o celular aqui Cada um vai pra um lugar, ó Aqui tu consegue ver o mapa Direto no mapa aqui Ó, o mapa aqui Tudo bonitinho Aqui, ó Consegue se ver onde você tá Tô aqui no balão, viu? Muito fácil também Tem a parte dos amigos aqui Que você pode adicionar seus amiguinhos Tem a loja de imóveis Que você consegue clicar direto Já comprar as coisinhas Tem a parte do reciclar aqui também Que você reclica as tuas coisinhas Aqui, muito legal Tem aqui, ó Personalizar Aqui é onde você personaliza o seu personagem, tá Você pode deixar ele maior Menorzinho Um bebezinho Ou eu vou deixar assim Que eu gostaria desse personagem Também tem aqui Parte dos jogos Tá Que você pode reproduzir Você vem pra cá e já joga Um joguinho muito divertido Também tem a loja de roupas, né Aqui você compra várias roupinhas Roupinhas caras, aliás, hein Roupinhas bem caras Mas beleza E também tem um carimbo aqui De dias aqui Que, ó Todo dia Se tu entrar todo dia Você vai ganhando aqui Itens, tá Vocês estão acostumados com isso Com outros jogos Tipo o PKXD também Traz esse tipo de coisa, tá Tem aqui Aqui embaixo Minha info Tá Aqui é tuas informações Tudo mais Você pode trocar seu nomezinho Amigos que você tem Os ajustes aqui Essa parte aqui Você não precisa mexer muito, tá Não precisa mexer nessa parte aqui Deixa como tá Que aqui é a parte mais complicada Que eu vou trazer em outros vídeos Pra você explicando melhor, tá E tem a parte da minha casa Aqui Tem um aviso aqui Esse aviso aqui também Você não vai Não vai importar muito Você entrar aqui Tem um livro aqui, ó Que é todos os peixes Que você consegue pegar E tem muito peixe Muito, muito, muito peixe Que você pode pescar lá Com a vara de pescar Entenderam mais ou menos? Agora eu vou te mostrar A minha casa Pra você ir pra sua casinha Tem dois meios, tá Você vem aqui Vem aqui E desce aqui E tudo mais, ó Vou descer aqui Aqui você vai ir pra cidade E não mais aqui ficar na praça, tá Vamos lá pra cidade Então Estamos indo pra minha casa Agora vocês vão conhecer minha casa É Não É uma casa Bem pequenininha Bem pequenininha Tá vendo lá? Ó Uma coisa Você tá vendo essa seta? Isso aqui é pra você seguir, tá Segue aqui Que você Como tá ali seguindo pra minha casa Eu vou a minha casa indo lá Na minha casinha Meu querido Não sei Minha casinha tá um pouquinho pequena, né Minha casinha Vamos dizer assim Que ela é de papelão É Casinha de papelão Mas não dá nada Vamos entrar na minha casinha aqui Ó Tem umas casinhas muito top Olha essa casinha aqui, véi Olha essa casinha aqui, mano Que da hora, véi Vamos entrar na casinha aqui pra ver Olha que casinha da hora, véi Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó Ó Que bonitinha essa casa, mano Que bonitinha, véi Que bonitinha, cara Muito legal, muito legal Gostei Ó Ah não, isso aqui é jogo Vamos sair aqui Vamos sair aqui Que eu quero ir lá Na minha casinha Mostrar pra vocês Basicamente é isso, tá galera? Basicamente é isso Que você tem no jogo aqui Se vocês quiserem mais Ah Também tem aqui, ó Recompensas aqui, ó Você, ó Missões de iniciante Pra você ganhar um skate Você faz todas essas Essas coisinhas aqui Demorou? Trabalha como entregador de pítulos Você fale com balconeça Vá na sua cidade natural Andando no metrô Então tudo que você fizer aqui Você ganha Recompensas do jogo, tá? Muitas recompensas E também Essa parte aqui, ó De comprar Aqui onde você consegue comprar Muitas coisas aqui do game, ó Tem caixas E tudo mais Tem muita coisa, galera Muita coisa Dentro desse game Eu passei pra vocês aqui Isso aqui também é muito legal Eu passei pra vocês só o básico E também tem o seguinte A sua mochilinha, tá? A sua mochilinha Você faz o seguinte Você tem o seu patch Tem as ferramentas Aqui você tem o seu veículo Se você quer andar de skate Você clica aqui no skate Eu não tenho skate ainda Você clicaria no skate Ele sairia andando com o skate, tá? Muito legal Essa aqui é só o básico Pra vocês entenderem Um play together Com isso você já consegue jogar Muito legal, tá? Tem muito minigame Muita coisa pra você andar por aqui E é muito divertido, tá? E aqui embaixo, ó Tem as expressões Você pode, ó Rir Você chora Você fica bravo Você senta E você deita Pra descansar, né, meu querido? É, meu querido Dá difícil descansar um pouquinho Então, basicamente É isso, galerinha Um mini tutorial pra vocês aqui Tá? Pra ficar ligadinho Sobre tudo que acontece Acontece no play together Se inscreve no canal Ativa o sininho Que você vai saber Tudo que acontece Aqui nesse jogo Incrível Uh, do nada Abri uma casa aqui, ó Casa lente Ah, que da hora, velho E também, ó Você pode ganhar Recompensas grátis aqui, tá? Presença do dia Viu? Recebi já Já era Acabei de receber, meu querido E também tem como Receber mais coisas, tá? Daí você tem que assistir Um anúncio Beleza? Mas é isso Espero que vocês tenham entendido Se vocês querem mais dicas Comenta aqui Se vocês querem mais dicas Sobre play together Demorou? É isso Basicamente Um beijão pra vocês E até mais Tchau, tchau 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 Tchau